Abertura Abertura . . . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Fizendo, para o início, fora! Certo! Vai ficar mais! Faço! Certo! A data se abriu! Certo! 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 Certo, para o início, fora! Fizendo, fora! Certo! Não está em cima! Quero muitos, fora! Vista! Vista, vista! Fiquei para todos! Vista! Vista! Certo! Fala esquerda e fecha, esquerda e fecha, cala o chota, topo, dedo, chota, desculpa, fecha o chota, desculpa, fecha o chota. Procure o chota! Vai, vai, vai! Boa, 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 boa! Bora lá! Obrigado. Vai, Senhor. Joga, só. Joga, só. Jesus, pôs todos para trás. Ele é que vai te chamar. Vamos, Joga. Já chora. Está bom. Está bom. Vora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?